E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vou estar mostrando pra vocês aqui um mod chamado V-Bot. Essa é da tartaruguinha aqui, ó. Você pode clicar aqui e instalar ela. Ou já está instalada, né? Não vou desinstalar não. Essa tartaruguinha, pessoal, eu achei ela muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, que ela você pode programar. Você pode aprender um pouco aí de algoritmo, né? De programação com ela. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como vocês vão poder estar aprendendo um pouco aí de lógica de programação. Que é a primeira coisa, pessoal, que vocês aprendem aí antes de estudar programação, tá certo? Qualquer coisa que você for estudar aí precisa de lógica de programação. Lembrando o seguinte, pessoal, que a lógica de programação ela vai te passar de forma visual. Essa técnica, ela faz você pensar como programador e também ao mesmo tempo, pessoal, ela faz você utilizar da matemática como um artifício pra ajudar você pra otimizar seus códigos aí na hora de programar, tá certo? E sem falar também que você vai poder pensar nas coisas e imaginar tudo, container, processamento, essas coisas antes mesmo de estudar qualquer linguagem aí. Estudou lógica de programação, você já está apto a aprender qualquer linguagem que você quiser aí, linguagem C, linguagem Python, Java, PHP, se você quiser que também aprenda HTML e até mesmo a linguagem Lua, né, que o pessoal utiliza no Mindtest e também você vai aprender aí e utilizar várias outras linguagens que você quiser, tá certo? Então, vambora lá, pessoal. Você vai fazer o quê? Você entra aqui, aí, pessoal, baixa também o mod Indefinity Inventory, tá certo? Que ele ajuda bastante aí. Você que mostra muito mais coisas aqui, ó. Uma aba muito maior. Você digita aqui, pessoal. Vbot. Ela está aqui, ó. Você clica nela. Você pode pôr ela aqui, que ela é um bichinho mesmo, pessoal. Olha só a carinha dela aí. Ela é um quadradinho mesmo. Só que, pessoal, dá para você fazer muita coisa com esse bichinho aqui, tá certo? Eu vou estar ensinando vocês agora um pouco aí do que eu aprendi. Eu baixei, fiquei muito motivado aí a estar usando ela. Achei bem legal aí mesmo, né? Apesar que eu estudei muito algoritmo, mas pelo menos essa tartaruguinha aqui mesmo, ela tem uma interface bem diferenciada. Vai dar para a gente aprender muita coisa. Você clica com o botão direito nela, pessoal. Aqui você tem um monte de comandos. Aqui você tem tudo o que ela tem dentro da mochila. Ela não tem nada, né? Aqui você tem os repetidores. E isso aqui embaixo, pessoal, são os programas, tá certo? Aqui você tem o programa 1, que é o leão. O programa 2, que é o jacaré. O jacaré não, isso é um dinossauro. O 3, que é uma cabra. O 4, é um cavalo. O 5, é um papagaio. E assim por diante, até chegar no rinoceronte. Aqui, se você quiser carregar o programa 2, tipo, terminou de fazer as primeiras instruções. Vai para o programa 2, aí você vai e pega e coloca aqui, ó. Você chamar o programa 2, ó. Tipo, você clica nele aqui, ó. Aí vai carregar o programa 2 e vai continuar as instruções, tá certo? Vou mostrar para vocês passo a passo como fazer isso daí. Bom, pessoal, é o seguinte. Isso daqui é onde você vai colocar os códigos, tá certo? Onde que ela vai acontecer. Aqui é onde vai executar. Aqui é onde você vai carregar. E aqui é onde você vai salvar o seu código, tá certo? E aqui você vai limpar o código. E aqui você vai sair da tartaruginha aí. Algo bem simples, tá? Vocês podem aprender isso aí rápido, rápido. Primeira coisa que eu quero, pessoal. Clica aqui em comandos. Eu quero que ela mova forward, ou seja, para frente. Eu dou um clique aqui. Ela vai andar um bloco. Põe mais um clique e ela vai andar dois blocos, tá certo? Vamos ver se vai funcionar. Põe para andar. Ela andou dois blocos e parou. Eu posso dar um clique nela que ela vai repetir o código de novo, ó. Dou mais um clique. Ela anda de novo. Quantas vezes eu clicar vai ficar repetindo o código? Vamos entrar nela aqui, pessoal. Vamos estar limpando o código. Eu quero que ela anda um para frente e um para trás. Vamos executar o código. Ela vai um para frente e um para trás. De novo. Um para frente e um para trás. Tá certo? Vamos limpar o código. Ela vai andar um para frente e um para cima. Vamos ver. Um para frente e um para cima. Se eu clicar de novo, ela vai fazer uma escadinha, ó. Um para frente e outro para cima. Eu vou fazer o que com ela? Eu vou tirar esse código aqui, ó. É só arrastar ele para cima dela e deixar ele clicar. Eu vou colocar, pessoal, um para trás e um para baixo. Vamos ver. Um para trás e um para baixo. De novo. Um para trás e um para baixo. Beleza, pessoal. Vamos estar limpando aqui o código. Vamos começar um novo código, pessoal. Ela vai andar um para frente e vai girar. Um para frente e girou. De novo. Um para frente e girou. Entendeu, pessoal? Isso aqui tem muito de algoritmo, porque você está passando para ela a função. Ela executa uma função e depois executa a outra. Isso aí você faz muito aí em programação. Tá certo? Se você for estudar algoritmo, por exemplo, quiser utilizar esse bichinho aqui, ó. Ele vai te ajudar bastante aí. Principalmente... Aliás, qualquer coisa que você quiser fazer uma programação visual, vai te ajudar muito aí. Você gira o sentido horário e o sentido anti-horário. Tá certo? Olha só. Uma no sentido horário e duas no sentido anti-horário. Vamos ver o que vai acontecer. Um. Um. Dois. De novo. Um. Um. Dois. Beleza, pessoal. Próximo passo agora, nós vamos fazer ela girar no 360 graus, ó. Um. Dois. Vai. Ela vai girar aleatoriamente. Pelo que eu entendi aqui é isso, ó. Turn handle. Ela pode girar para um lado ou então para o outro. Mas não sei por que ela está girando para um lado só. Na frente dela aqui, pessoal, eu vou colocar um bloco. Esse bloco de areia aqui, ó. Vou pôr aqui na frente dela. Esse bloco está um, dois, três blocos de distância. Vamos colocar para andar para frente. Um, dois, três. E o que ela vai fazer? Ela vai, porque ela corta para frente, ó. Beleza. Vamos ver se ela vai cortar. Um. Dois. Três. E pegou o bloco. Certo? Um, dois, três. E pegou o bloco. Certo? Vamos olhar se ela pegou de vera. Você vê aqui no inventário. Está aqui, ó. O bloco de areia aqui que ela pegou. Vamos pôr aqui, ó. Esse bloco aqui do lado dela, ó. Ela vai ter que girar. Andar um. Dois. E pegar o bloco. Vamos ver. Vamos tirar. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Ela vai girar. No sentido. Horário. Deixa eu ver se é o sentido horário. É, não. É o sentido anti-horário. Eu errei ali, ó. Vamos pôr. Ela vai girar. Um, dois, então. Ela vai girar para cá. Girar para cá. Ela vai andar. Um, dois. E pega os negócios. Está certinho. Vamos lá. Um. Dois. E ela vai craftar aqui na frente. Vamos ver se vai dar certo. Um. Dois. Anda para frente. Anda para frente. E pega o bloco. Vamos ver se pega o mesmo. Está aqui o bloco. Está certinho. Agora, pessoal. Nós vamos fazer com ela o seguinte. Nós vamos colocar ela para subir. Subir um bloco. Ela tem que montar. Ela tem que montar alguma coisa em cima. Mas eu tenho que pôr aqui para ela montar. Pronto. Vamos ver. Ela vai agora colocar esse bloco em cima dela. Vamos ver. Ah, menino. Ah, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Ela vai... Vamos pôr todos aqui. Ela tem três blocos. Ela vai construir três blocos. Ela vai pôr um em cima. Andar para frente. Pôr mais um em cima. Andar para frente. Mais um em cima. E andar para frente. Acho que já deu. Deu três. Vamos ver. Um. Dois. Três. E acabou. Isso aí, pessoal. Dá para pôr ela para trabalhar para a gente. Vamos direto aqui então para os programas. Eu quero, pessoal, que ela comece aqui no inicial. Que ele sempre vai vir pelo inicial. Está certo? Ela anda para frente duas vezes. E executa o bloco dois aqui, ó. Programa número um aqui. É subprograma. Ela vai cavar para baixo. Uma vez. Vai ficar só por isso aqui mesmo. Está certo? Vamos pôr ela para andar. Vai andar. Nossa, menino. Cadê a frente dela? Está aqui. Essa opção aqui, pessoal, ó. É a quantidade de vezes que você vai fazer a função anterior. Tipo, eu coloco aqui. Velocidade. E coloco vezes dois. E põe para andar duas vezes para frente. Olha o que acontece. Um, dois. Pronto. Bem devagarzinho, né, pessoal? Eu quero aumentar essa velocidade. Eu pego aqui, ó. Apago o código. Coloco aqui velocidade. Coloco aqui. Vamos pôr nove de velocidade. Vai andar. Alguns blocos para frente. Olha o que vai acontecer. Viu? Ele foi rapidão. É porque eu aumentei a velocidade dele aqui, ó. Certei a velocidade dele. Aí se eu quiser resetar a velocidade, eu põe aqui vezes dois. Pronto. Resetamos a velocidade do bot aí. Ele vai andar agora mais devagar. Vamos testar para ver se ele vai andar mais devagar. Aí você vê. Agora ele está andando mais devagar, tá certo? Porque eu resetei ali as velocidades dele. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou pôr ele aqui para andar para trás. Mais uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. Eu vou andar nove blocos para trás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. Só que eu não preciso fazer desse jeito não, pessoal. Eu posso pôr uma vez aqui só. Tipo, vamos pôr ele para andar para frente. E vamos colocar, vamos pôr nove vezes. Dois, olha lá, está vendo? Ele vai repetindo o código anterior quantas vezes eu quiser. Beleza, pessoal. Aqui é bem mais fácil, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ele vai cavar. Vou colocar dentro do buraco de uma vez. Ele vai cavar para baixo duas vezes e vai cavar uma para frente. Duas vezes para baixo, uma para frente. Agora vamos ver se ele vai fazer isso. Cava uma para baixo, uma para frente. Duas para baixo, uma para frente. De novo, ela foi embora. Se deixar, ela vai embora, tá certo? Vamos ver o quanto que ela pegou. Pegou bastante coisa aqui, ó. Agora vamos estar saindo desse buraco. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com o sistema de gravar programas. Vamos colocar esse aqui, vamos pôr em Save. Vamos clicar aqui e vamos pôr em Load. Ele tem aqui os programas. E ele carregou o programa aqui que eu acabei de salvar, tá certo? Isso ajuda bastante aí, pessoal. Se caso você quiser salvar o programa, depois usar. Tá certo? De vez em quando ela dá umas bugadas também, viu, pessoal? Se ficar atento aí. Load. Aí, carregou o programa. Basta colocar em Play. Ela vai executar. Vou pôr mais uma aqui, ó. Vou pôr na mesma direção dela. Load programa. Ele salva aí no bot. Então, fica mais fácil. Você carrega ele aí, ó. Depois ele dá Play também. Ele vai executar os mesmos programas, tá certo? Vamos pôr mais uma aqui, ó. Vamos pôr em Load. É o mesmo programa, né? Vou pôr para executar. E se você fizer um programa aí e salvar, você pode executar ele quantas vezes vocês quiser, tá certo? Isso aí, pessoal. Foi um review desse mod aí que eu achei bem legalzinho aí, tá certo? Vocês podem estar treinando aí suas habilidades. Você pode estar criando seus programas aí. Pôr ele para cavar. Vocês podem colocar ele para pegar as coisas, tá certo? Lembrando que é um mod super básico aí, ó. Eu acho que você está achando que eu falei sobre tudo aqui. Pode ajudar vocês aí a fazer seus projetos, suas ideias aí. Tipo o pessoal que fica lá programando Arduino, essas coisas, fazendo robô. Você pode estar fazendo com eles isso aqui também, ó. Pode ajudar vocês bastante aí. Você pode fazer, por exemplo, um caminho lógico. Por exemplo, colocar uma pedra aqui, ó. E fala para a pessoa. Agora você tem que ir lá e pegar aquela pedra. Ele tem que fazer um programa de ir lá e pegar a pedra. Isso aqui, pessoal, para servidor deve ajudar bastante, né? O pessoal vai lá e avançar o desafio. Aí eu vou pôr aqui o objeto aqui. Se você vir cá e pegar ele, ele é seu. Aí o cara vai ter que fazer quantos programas que é necessário. Aí você vai passar para ele lá o código. E vai falar. A pessoa vai fazer o código do jeito que ela achar melhor. Então você pode fazer para ela uma linha aqui que ela tem que seguir. Aí tipo ela tem que ir lá. Uma, duas, pega. Vai lá para a esquerda. Aí vem cá e pega. Você pode incentivar o pessoal aí a lidar com programação, tá certo? Se você gostou, deixa o seu like aí, beleza? Eu posso estar trazendo aí novas dicas para vocês aí. Tá certo? Eu estou fazendo aí, pessoal, de um jacaré, tá certo? Eu vou estar entrando no meu mundo lá e vou mostrar para vocês aí que está ficando top demais. Eu comecei com ele tipo assim. Todo bugadão assim, ó. Feito com sistema de eletrônica. Você ativa ele aqui, ó. Ele abre a boca. Você faz aqui, ó. Ele fecha a boca, ó. Abre. Fecha a boca. Eu comecei assim, ó. É quando fica mecânico, deu certo. Eu também... Opa! Ele tipo abre e fecha a boca. Eu fiz ele com o Messy Connors, tá certo? E coloquei o som do Chewbacca. Toda vez que ele abre e fecha a boca, ele faz o som aí do Chewbacca. Aí você vê. Eu estou fazendo ele tipo um jacaré. Mas a mecânica é igual, serve para fazer qualquer bicho. Só se você chega perto dele, ó. Ó. Desfiado. Sai perto. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que blocos que eu fiz aí, utilizando o Messy Connors, utilizando outros... Eu acho que eu usei só o Messy Connors mesmo. Todos os packages do Messy Connors aí. Aí dá para fazer esse bicho ali, ó. Ele abre e fecha a boca. Se eu chegar a longa distância, ó. O sensor de proximidade, ele é coisa que eu chego perto e ele ativa ele, ó. Não abre a boca, não. Eu pus um sensor bem aqui embaixo. Tá certo? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa aqui foi uma dica que eu fiz para vocês aí. E depois eu posso estar ensinando vocês a fazer essas máquinas aí. Eu estou querendo aprender a fazer um monte de máquinas aí, como Messy Connors. A gente pode estar fazendo umas máquinas bem loucas aí. Lembrando, pessoal, que esse mod aqui é bem perigoso. Se você colocar ele no servidor aí, o cara pode destruir o mundo inteiro. Se não souber usar ele com prudência. Essa aí foi minha dica para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado do bot lá da Tataruga. Se inscreve no canal, pessoal. Me segue aí. Me dá essa força aí. Eu vou estar fazendo vários vídeos aí para estar ajudando aí. Mostrando coisas legais para vocês aí. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Grande abraço. Falou. E até a próxima, pessoal. E até a próxima.